Oi amor, eu tomei dois epidemios, deu uma brisa aqui que eu tive que levantar e pular e eu não tava me encontrando no caminho dos ratos Aí eu tava vendo assim os bichos, aí eu tava só procurando os caminhos assim ó, assim Tava procurando os caminhos, amor, dos bichos e eu não conseguia encontrar você Aí eu tava procurando nos bichos e não achava Era, era, é muito louco, você deve entender o que eu tô falando no caminho dos bichos, né? Quântica, parece que aqueles, aquelas coisas que é tipo mil e um mil Daí eu tô pensando por todos os universos, mil e um universos E eu tô ali, dos universos e todos os universos É o que tá dando, entendeu? Assim, até eu te achar, eu vou te achar, calma, eu tô, eu vou te esperar Eu tô, eu vou te achar, eu vou te achar, eu tenho esperança, tá? Eu vou te achar, eu vou te achar